Olá, Gilmar Souza por aqui, da Ricals Porcelanato, aqui quase finalizada aqui a nossa cuba, ela é uma cuba de rampa, mas porém ela vai ter um tampo removível, já coloquei ali a parte da válvula, muito bacana, só agora colocar a rampa e dar aqui os acabamentos, os acabamentos finais e fazer os preenchimentos aqui com massa plástica e dar o acabamento, lixar e já está quase finalizada. Olha aí, essa é uma cuba de rampa, porém a rampa é fixa na verdade, ela vai ser fixada até aqui assim e aqui vai ter o tampo removível, então de forma que a pessoa para fazer a higienização aqui é só tirar o tampo, fazer a higienização, coloca o tampo novamente e está ficando muito bacana, essa aqui é uma cuba de 1,20m x 47m, essa saia aqui tem 20cm, então é isso aí, se você gostou aí, deixe aí o seu like e vamos lá, até o próximo vídeo e assim que estiver finalizada, eu volto novamente para mostrar para vocês aqui a finalização dessa cuba maravilhosa de porcelanato esculpido, então até lá então, se você não é inscrito, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.